Música O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Águas de Nova Friburgo, construindo uma relação de confiança com você. Pedrinco, a força do concreto. Estã, fechaduras e cadeados, você faz parte dessa história. Monarco, há mais de 12 anos construindo sonhos. CPI da Tragédia começou a ouvir servidores hoje. Relatório do INEA alerta para perigo na cidade. O Rio do Centro da Cidade tem obra parada há meses. E o lutador friburguense compete amanhã e leva o nome de Nova Friburgo para o mundo. E você confere também as dicas da nossa agenda cultural. Agora, no Zoom TV Jornal. Música Boa noite. Dois homens foram presos na tarde de ontem por tráfico de drogas no Alto de Olaria. Carlos Alberto Santos Lima, de 20 anos, mais conhecido como Carlinhos, foi preso desenterrando drogas para distribuir a outros traficantes. Junto com ele estava Diego Dias Mota, de 24 anos, conhecido como Brancão. Eles fugiram no momento em que viram os policiais e deixaram cair uma sacola com 225 sacolés de cocaína e um tablete de crack. Logo depois, a P2 recebeu informações que os suspeitos haviam fugido a cavalo e estavam no cônego. Eles foram presos e levados à delegacia. E ontem foram apreendidos pássaros silvestres em Olaria. Após uma denúncia anônima no local, foram encontrados vários pássaros, entre eles oito coleiros, dois sabiás, dois trincaferros, além de outras espécies. E áreas vulneráveis com risco de deslizamentos foram identificadas em um relatório feito pelo INEA. Da Praça do Suspiro ao Anchieta, uma grande fenda preocupa a população. Um relatório expedido pelo INEA em abril, assinado por dois geólogos e um técnico, mostra a fragilidade da encosta da Praça do Suspiro até o Anchieta. Segundo informações do INEA RJ, o documento ainda não foi encaminhado ao Ministério Público da cidade para que as providências solicitadas sejam cumpridas. Na segunda-feira, você acompanha a matéria na íntegra. A nossa equipe está apurando os fatos para levar a melhor informação à Nova Friburgo. E após mais de quatro audiências ouvindo empresas envolvidas, a CPI da tragédia começa a convocar servidores que acompanharam os processos no período de calamidade. Foi realizada hoje, na Câmara dos Vereadores, a sexta reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito. Dessa vez, foram ouvidos os servidores públicos. Logo pela manhã, Fabiano Aragão, da Secretaria de Obras, foi ouvido. Outros dois servidores convocados justificaram a ausência. Foi convocado e justificou a ausência. Então nós vamos proceder a uma nova convocação. A alegação dos dois ausentes foi de problema de saúde, o que a gente não contesta. Então faremos uma nova chamada e eles vão ser convidados, eles estão na condição de testemunha, comparecer numa próxima data. Por volta do meio-dia, Marise Cordoeira, gerente de gestão de pessoas da Secretaria de Educação, foi ouvida. A servidora foi questionada a respeito do seu trabalho durante a tragédia e o que foi feito por algumas empresas na área da educação. O objetivo da CPI é investigar os indícios de irregularidades nos contratos da Prefeitura. Nós colaboramos o tempo todo, juntamos a equipe toda e nós trabalhamos, fomos convocados a trabalhar, porque as escolas foram abrigos. Independente dos abrigos, nós ajudamos a distribuição de alimentos e agro na cidade. Eu acompanhei vários trabalhos contratados, junto com a equipe de infraestrutura, eu comecei a participar de trabalhos de infraestrutura da Secretaria de Educação. Fiquei o tempo todo com a Defesa Civil e acompanhei vários trabalhos da empresa Cheynada. As atividades da Secretaria minha como gerente de RH, eu estava parada, porque as escolas não podiam funcionar sem esses lausos da Defesa Civil e da Cheynada. Então, eu tinha que correr para conseguir esses lausos, para a gente voltar a funcionar o contoante. Então, eu fiquei o tempo todo nesse trabalho de visitar a unidade da Defesa Civil, eu consegui um laudo da Defesa Civil e da Cheynada, a limpeza da unidade, que foi muito afetada. Falta pouco tempo para o fim da CPI. Outras empresas serão convocadas e as que não compareceram serão reconvocadas. A comissão ainda não pode revelar a empresa que foi solicitada a quebra do sigilo. O presidente da comissão revela quais serão as próximas etapas. Nós temos empresas novas sendo chamadas a prestar esclarecimentos a esta CPI e julgo de grande importância que elas compareçam, porque vão trazer esclarecimentos a muitas interrogações, a muitas dúvidas que nós temos, e outras estão sendo reconvocadas. E já confirmaram, pelo menos anunciaram, através do documento que receberam, de convocação, que estarão presentes. Inclusive porque uma delas foi convidada a comparecer e justificou, dizendo que naquela data não poderia comparecer em razão de problemas de saúde. Nós ainda temos novas oitivas, na semana que vem temos oitivas, e ao final desta reunião traçaremos o calendário de atividades que daremos conhecimento ao final da reunião de hoje. E veja como fica o tempo este final de semana em Nova Friburgo. Uma frente fria chegou à região sudeste, mas sem a massa de ar frio, o que mantém as temperaturas. Sábado e domingo de sol entre nuvens. No sábado máxima de 26 e mínima de 10. No domingo máxima de 27 e mínima de 9. No próximo bloco, exposição e cultura. O final de semana na cidade tem atrações para toda a família. Voltamos já. Parada há quase um ano, as obras de contenção na Avenida Itália trazem prejuízo aos comerciantes. Sem sinalização ou responsável, o local é um canteiro de obras aberto bem próximo à prefeitura. Dores e comerciantes da Avenida Itália convivem com a mesma obra há mais de um ano. A contenção das margens da ponte se iniciou antes das chuvas de janeiro, o que não justifica sua interrupção. Comerciantes, enquanto isso, tem que lidar com a poeira. O comércio caiu bastante devido a esse problema do muro. Os moradores passam por um problema porque é um congestionamento de trânsito. Caminhão de lixo às vezes não passa porque a via está praticamente interditada. Poeira, os moradores todos, nós comerciantes, sofremos muito com a poeira. Nós trabalhamos com informática, o grande problema é poeira. Nós sabemos que o inimigo número um da informática é poeira. Então o cliente vai passar na rua desse jeito, olhar a loja e falar impossível aqui ter alguma organização porque a poeira vai danificar o equipamento. Nós tomamos todo o cuidado, embalamos todos os equipamentos, limpramos a loja três, quatro vezes por dia, mas está ficando suportável. A obra não tem placa de identificação ou responsável no local. Apenas um homem toma conta do material exposto. O local foi inundado em janeiro e o pouco que havia sido feito teve que recomeçar. Quem convive com a rua em obras não vê movimentação e espera uma resposta dos responsáveis. Nenhuma placa aqui com a empresa que vencedora da licitação. Mas temos informação que já foi feita, realizada, a empresa ganhou e por isso colocou esse equipamento aqui como início de obra, mas até agora não iniciou. Se a prefeitura efetou algum pagamento já por conta do início da obra, não tenho visto fiscal nenhum. Logo no início, uns três, quatro dias antes de colocar o container, o prefeito esteve aqui, acompanhado do Davi Macena. Então eles olharam e ainda perguntei, prefeito, como fica? Não, vamos iniciar a obra, a licitação já foi feita, a empresa já vai começar. Eu falei imediatamente, imediatamente, que eu sei que isso já é um problema e eu sei que a prefeitura tem muitos problemas aí, até maiores do que esse daqui, mas esse já vem há um ano e meio. Tentamos entrar em contato com o secretário de obras para receber informações sobre a sinalização da obra e os responsáveis, porém até o fechamento desta edição não recebemos resposta. E para incentivar o polo de moda íntima de Olaria e promover as vendas e ainda trazer ação social para o bairro, os confeccionistas se reuniram e promoveram o quinto Fashion Olaria. A repórter Raiane Costa tem as informações. Acontece no sábado a quinta edição do Olaria Fashion, que promete alavancar a economia da cidade. Quem nos dá mais informações sobre o assunto é um dos organizadores do evento, o João Machado. João, o que está sendo preparado para sábado? E uma grande festa para o nosso bairro. Vamos trazer aqui muitos brinquedos, quatro desfiles durante o dia, vai ter várias ONGs tirando pressão, vendo coisas de saúde, frurro para as criançadas, então vai ser uma festa imensa. Quantas lojas estão participando? Essa é a nossa tristeza, nós somos 135 lojas aqui no Polo e somente 40 estão participando, porque os comerciantes ainda não se conscientizaram de que temos que trabalhar em broco para melhorar o nosso bairro, melhorar a nossa cidade. Qual o objetivo principal do evento? O principal motivo é mostrar para os nossos compradores, que são de outras regiões, que a Olaria não foi afetada pela tragédia, que a Olaria continua normalmente, porque depois da tragédia as nossas vendas caíram 20% e ainda não voltou ao normal. E com isso a gente quer trazer o pessoal para ver que está normal. E quem pode participar? Todos os comerciantes de Olaria, todas as lojas de lingerie principalmente, ainda há tempo, ainda há vaga para participarem, para que nós possamos melhorar um pouco mais a nossa festa. Para a gente finalizar, você pode fazer um convite à população? Ah, com certeza, né? Nós estamos esperando aqui toda a população de Friburgo. Por quê? Porque as lojas estão tendo promoção, mas vai ter assim muita variedade de brinquedos, de atrações para todos os friburguenses. Muito obrigada pela sua participação e muito sucesso sábado. Obrigada. Raiane Costa para o Zoom TV Jornal. Lápis e papel na mão é hora das dicas culturais para o seu final de semana. E uma dica para a criançada. A peça Belinha e sua Malinha em Arte de Brincar estará em Conselheiro Paulino no sábado, no ginásio esportivo, às 3 da tarde. Conhecido pintor que tem sua história marcada na cidade está sendo homenageado pelo Grupo Gama em uma exposição no Centro de Artes. A exposição faz uma homenagem ao pintor friburguense Alberto da Veiga Guignard. Conhecido por ser um artista completo, se destacou pelas pinturas de cores fortes e acabou levando seu trabalho pelo mundo inteiro. Guignard é nascido em Friburgo. Ele morou muito pouco tempo em Friburgo. Ele morou muito tempo em Belo Horizonte, Ouro Preto, onde está enterrado. Ele saiu de Friburgo muito novo, passou na década de 40 uma temporada aqui. É um pintor de nome internacional, enfim, um quadro de Guignard hoje, você não compra menos de um milhão e meio, dois milhões. Além da exposição de quadros, o Grupo de Arte, Movimento e Ação resgata a memória do artista através de 13 mini esculturas feitas em papel machê. Um trabalho realizado por um artista local e que vem ajudando a divulgar o nome e a vida de Guignard. Resgatar essa memória que o Gama vem fazendo há alguns anos de Guignard, massificar o nome de Guignard em Friburgo é muito importante. A gente quer ver se faz uma parceria com o município, as professoras, começarem a dar também, falar sobre o Guignard para as crianças, porque a gente começa realmente a tratar a educação e a cultura na nossa cidade, na nossa terra. Quem visitar o Centro de Artes também poderá conferir a exposição de pintura em tela do artista plástico Marcelo Awad. Autodidata, ele retrata uma pintura moderna, explorando texturas e formas geométricas. Na outra sala nós temos Marcelo Awad com um acrílico sobre tela. Um pintor, já é a segunda vez que expõe aqui no Centro de Arte, de uma riqueza, enfim, de um detalhismo. E assim, eu fico impressionado com a rapidez com que ele conseguiu montar essa exposição. Então assim, eu fico muito feliz com essa exposição do Marcelo. O Centro de Artes funciona de terça a domingo, das duas da tarde, às nove da noite. A banda da Euterpe Friburguense se apresenta no próximo sábado, às cinco e meia da tarde, na Praça Getúlio Vargas, em mais uma edição do projeto Banda na Praça. Para a apresentação foi escolhido um repertório de clássicos da música popular brasileira e da música universal, tais como Coração de Estudante, Seleção de Tim Maia, Sinatra em Concert, Raul Seixas Vive, Travessia, entre outras que com certeza agradarão ao público. No concerto serão apresentados quatro novos músicos vindos da Escola de Música da Banda. No domingo, às dez da manhã, acontece na sede da Euterpe o recital dos alunos da Escola de Música da Instituição. Será uma oportunidade de conhecer o trabalho realizado pelos professores, todos os músicos da banda, que vêm ao longo dos anos sendo responsáveis pela renovação do quadro, além de formar profissionais para diversas bandas e orquestras do Brasil. Os quatro jovens talentos que serão apresentados no Banda na Praça são exemplos desse trabalho. Para participar da Escola de Música da Euterpe Friburguense, é só entrar em contato pelo telefone 2521-1085 ou ir à sede na Avenida Euterpe Friburguense. A inscrição é gratuita e continua recebendo novos alunos. O lutador friburguense Edson Júnior compete amanhã no UFC Rio e promete dedicar a vitória à Nova Friburgo. Uma grande torcida promete incentivar o lutador, conhecido como Juninho, pelas ruas da cidade. O lutador friburguense que está na elite da UFC deu seus primeiros passos lutando Muay Thai numa academia da cidade. Uma das maiores ascensões do UFC do mundo é detentor da quinta melhor luta do ano de 2010. Júnior foi convocado para o UFC do Rio e se mantém invicto a oito combates. Ele, saindo vencedor mais uma vez, pretende dedicar a vitória à Nova Friburgo. No mesmo dia, lutarão outros ídolos como Anderson Silva, Shogun e Minotauro. Os combates serão transmitidos pela Rede TV a partir das quatro da tarde com a tesagem. A luta de Juninho está prevista para as sete da noite. É muito importante a sua torcida. O Zoom TV Jornal de hoje fica por aqui. Acompanhe as nossas notícias através do site tvzum.com.br barra zoom tv jornal. E entre em contato conosco também pelos telefones que aparecem na sua tela. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua companhia e voltamos a nos encontrar no resumo da semana. Até lá. Zoom TV Jornal, oferecimento Águas de Nova Friburgo, construindo uma relação de confiança com você. Pedrinco, a força do concreto. Stan, fechaduras e cadeados. Você faz parte dessa história. Monarco, há mais de 12 anos construindo sonhos. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.